Música Btlp, a lua na canalização Bmos, a comunidade Ia Arreia Branca no Ocristore. Comunidade Ia Arreia Branca, da daune, acessou na Bmos, e a canalização Btlp, tuir diretor operação no manutenção Btlp, Aleixo dos Santos, Btankin e Btlp destaca Ia Arreia Branca, ligamos barris fatim público Sira Ia Arreia Turístico, Cristo Rei, mas barris fatim público Ida Deit, mas funciona, pode facilitar visitantes Sira Ia Arreia Branca. Sistema área zona 10, e no sistema perforação, e Bmaius e Bidau, e teia recurso a muito hard, perforação a muito hard, Ida, Ida Sidao Cliga, mas Tolo Manga Aguara Láuela, no mozita ligue para a área Branca, a toda a área Crestore. No mozita para a Crestore, e teia tanque ida nebeneza ia folete, no mozita usa a bomba, e depois se ne sai teaba a bomba, apoi mozita ligue para a área, e teia fatim turístico, e liu barra Crestore, no mozita horário, maka ia neba, etha semana ida da la rua, para ir atangki nena cun, e depois no mozita ligue, e semana ida da la rua, e a forneciba, e a tanque ida neba, Mas o que a gente tem, a gente tem que fazer um trabalho com o público. O público tem que fazer um trabalho com a companhia. A companhia tem que fazer a responsabilidade. A companhia tem que fazer um trabalho com o trabalho com o trabalho com o trabalho. A companhia tem que fazer um trabalho com o 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 trabalho com A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL